É gente, chegou o dia, a Maria vai embora. Já faz um tempo que eles decidiram ir para o Brasil e chegou o dia. Eles iam, a Maria principalmente, ela ia adiar a passagem dela para o dia 4, mas agora ela decidiu que ia dia 10 mesmo. Fiquei muito triste quando ela disse que ia adiar a passagem dela e ela acabou decidindo ficar mais um tempinho, né? Porque a gente quase não fica longe uma da outra, a gente está grudada sempre. Então uns diazinhos a mais assim, sabe? É sempre bom. Ela vai para o Brasil, eu estou indo ajudar ela a fazer a mala dela e aí eu falo. Para vocês, ela também vai explicar um pouco. É isso aí, a gente vai ficar longe por um bom tempo agora. Cheguei aqui, olha só a Mimel, gente. Eu também vou ficar sem você, né? Meu amor. Com quem será que ela vai ficar? Mimel, você vai ficar com quem? Você quer ficar com a titia? A titia cuida de você. A titia cuida. Vem aqui, mas que bonita você, né, mamão? Gente, quem conhece a Mimel sabe que ela é aterrorizante. Ela é tipo assim, ela late, ela meio que vai atacar, que ela não conhece. Quando conhece, fica tranquila. Estou chegando aqui na Miss Girl. Gente, Miss Girl, não vai, Miss Girl. Não? Não. É, gente, eu não queria ir muito, não. Mas eu estou aqui. É. Pois é, gente, olha só. Tão de roupa que já está aqui em cima. Tem mais que ela está pegando mais roupa. Cada hora ela pega uma coisa diferente, né? Ai. Difícil. Eu vou ficar com a minha saudade, Miss Girl. Gente, é porque, tipo assim, o máximo que a gente ficou sem se ver mesmo foi quando eu viajei. Pra onde? De carro. Agora, pra Nova York. Foi mesmo? Será? A gente foi. Que eu fiquei, tipo, 15 dias? 12 dias. 15 dias você ficou, eu acho. Foi, tipo, o máximo. Roa. Gente. Gente, por favor, comentem aí embaixo pra Maria ficar. Pra ela ficar mais tempo aqui. Ela não precisa ir agora. Né? A memeu aqui, gente. Que bonita. Era pra eu ter ido antes, mas eu decidi ficar mais um pouco. Agora eu vou amanhã já. Ela ia adiar a... Viagem. Viagem. Só que acabou que eu falei demais, né? Fala muito. Fala muito. Ai, gente. Olha aqui. Acontece, sabe? Tipo assim, eu não quero ficar muito tempo longe. E é isso aí. Já tá tudo bem. Mas eu falei pra ela, tipo, Miss Girl, fica mais um pouco. Tipo, a gente tem mais coisa pra fazer. A gente tem um monte de coisa pra fazer. Tinha, né? Porque agora já não tem mais. E agora, gente? E agora? E aí, nesses últimos dias dela aqui, a gente, tipo, saiu com nossas amigas. Pra, tipo... Hoje de novo. É. É. Hoje a gente vai ter um... O último Girls Night. O último Girls Night. Do pijama. Do mês. É. Porque, gente, a gente fez esse mês, a gente fez três. Foi três, né? Foi três. Foi lá em casa. Na casa da Laura e essa daqui. Mas foi tudo nesse mês? Foi. Porque você ia... Gente, porque, tipo, ela ia dia quatro. E aí a gente fez um na minha casa do dia dois pro dia três. Que dormiu nós quatro na minha casa. Que eu até gravei pra vocês. Aí dormimos na casa da Laura. Esses dias pra trás. Acho que é, tipo, antes de ontem. Pra despedir. E aí não despedimos o suficiente. Então hoje vai ter de novo na casa da Maria. Tipo, gente, tô... Tô, tipo, tô feliz pela Maria, claro, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, gente... Uma dorzinha, assim, sabe? Não quer deixar. Tipo, é difícil. Olha como tá vazio o armário da Maria, gente. Olha isso aqui. Acho que eu nunca vi tão vazio assim. Em, tipo, nunca. Gente, eu tô... Levando essas blusinhas aqui. Tipo, assim... Umas são mais, tipo, caseiras, sabe? Pra ficar em casa. Tipo, isso aqui. Eu fico em casa com isso, entendeu? Sim. Agora eu também tô levando umas mais... Você comprou, né? Um monte de roupa. Não fui nem tanto. Não, mas, tipo, algumas... Tipo... São mais bonitinhas, sabe? Porque no Brasil, gente, parece que tudo é mais chique. Muito. Roupa. Sim. Olha esse daqui, que lindo. Mostra esse daqui, mas... Esse. Aí eu tiro. Boa. Olha só, gente. É tipo uma bandana. Tem gente que usa isso aqui como bandana. Não sei como que faz, não. Pra trás. É uma bolsinha, gente. Gente, fica muito fofinho. Com a calça que ela pegou... Você tá levando aquela calça? Tô levando, mas eu vou viajar, cara. Ah, entendi. Isso aqui, eu vi isso aqui e combina com a calça laranja também. Sim, verdade. E combina com uma branca também. Olha, gente, aqui, ó. Aqui tem os laranjas, né? Ó, fica bonito mesmo. Azul com laranja é bonito. E a minha minha, gente? Onde que ela vai ficar, Miss Girl? Não sabemos. Não sabe? Tadinha. Ela não vai junto, não? Não vai. Meus pais, eles não vão com a gente amanhã. Sério? Sim, eu não te falei. Não. Gente, é porque... Você vai sozinha? Não. O medicinésio tá aqui, eu vou com o medicinésio. Aham. Porque meus pais já iam amanhã, né? Iam todo mundo amanhã. Só que meus pais precisam pra resolver umas coisas. E depois ir, entendeu? Eu acho que eles vão sexta ou sábado. Entendi. Aí eu vou pro medicinésio amanhã, fico lá na casa da minha avó, da minha madrinha e depois eles vão, entendeu? Mas a Mel, a gente não sabe. Às vezes ela vai ficar na Gil, que é a nossa funcionária. Mel, mostra os seus dentinhos pro pessoal. Olha aqui, que bonita. Ai, que bonita. Ela tá com a cara tudo na roupa, vai encher de pelo. Vai ficar com pelo as roupinhas, né, meu amor? Gente, ela tá sentindo, olha como que ela tá depressiva. Tadinha. Tadinha, meu amor. Gente, eu tô sentindo. É verdade. E uma coisa que, tipo, a gente conversa muito sobre isso aqui. Gente, no Brasil, é impressionante o tanto que as pessoas são arrumadas. Vocês são muito arrumadas aí. Tipo assim, vocês vão pro shopping todos arrumadinhos. Vocês, tipo, saem pra, sei lá, pro supermercado arrumado. Aqui não, gente. Aqui, tipo assim, até sai uma foto do Silvio Santos. De pijama no shopping. Você já viu essa foto? Não. Ele foi de pijama pro shopping, gente. Tipo assim, aqui ninguém tem essa... Esse jeito de, tipo assim, se arrumar, assim, pra sair pra um shopping. Pro supermercado. O povo é de pijama mesmo, chinelo. E aí no Brasil, não. Aí no Brasil as pessoas olhavam torto quando eu fui. Ficava olhando torto pra mim porque eu tava de moletom, calça de moletom. Nunca mais também fui pro Brasil de... Fui pro shopping no Brasil de calça de moletom. Horrível. Vou mostrar aqui, gente, o que ela tá levando. Calça. Tem uma preta, laranja, azul. É... Cor de... Esse daqui o povo não vai entender porque tem roupa bonita e roupa... Normal. Normal, tá vendo? Ó, e a verde. Tipo isso aqui, gente, é pra ficar em casa. Dormir, né? Dormir. Tô levando um pijama só e um short porque com esse short eu posso usar qualquer uma daquelas blusas pra dormir. É, e com a coisa lá você compra também, né? É. E aí, gente, aqui tem as blusas. Então tem tipo blusa normal. E tem tipo... Gente, blusa até de brilho tem. Ó, assim, um conjunto verde aqui. Aí aqui tem coisa pessoal. Aqui tem de academia. Aí tem sainha, um short. Outra só. Ela vai tá toda literiosa, tá, gente? Então... Gente, se vocês acharem a Maria na rua, tira foto com ela e me marca porque eu quero muito repostar essas fotos que vocês tirarem com ela. Eu também reposto. A gente, né? Essas duas aqui são as mais chiques, gente, que eu comprei pra usar em aniversário. Ó. E aqui vestidinha, mas também são bonitinhas. Eu adorei esse daqui. Esse aqui do dia a dia. Esse aqui do dia a dia tá lindo. Pra ir no shopping, né? Sai pra almoçar, tomar tudo bem. E esse aqui eu tenho que ir arrumar, consortar, tá levando pra ajustar mais o meu corpo. E não tem outra roupa pra você ajustar, não? Eu já levaria todas logo mesmo. E é isso, gente. Olha só. Eu vou roubar várias roupas dela enquanto ela estiver lá. Ok? Com certeza, viu? Com certeza. Vou sim pegar as roupas dela. Inclusive, gente, vou contar uma novidade aqui pra vocês em primeira mão. Tá bom? Então quem assistiu até aqui... Vou pegar as roupas, Lu? Eu. Quem assistiu até aqui vai ficar sabendo. Mas eu sei as únicas pessoas que também vai ficar sabendo. Eu vou pro Brasil também. Só que temos uma coisa. A gente não sabe se a gente vai se encontrar no Brasil. A gente não vai juntas. Eu vou pra... Miami. Não. Miami, não. Brasília. Brasília. Vou pra Brasília. Dia 19 à noite. Eu cheguei, tipo, dia 20 de manhã, eu acho. E aí... Eu vou pra Brasília, gente. E aí a Maria vai ver se ela consegue ir pra Brasília. Não vou ficar muito tempo. Mas vou estar por aí. Tipo, gente... É real o negócio de eu estar com saudade da Maria. Será? Que te segue? Vê aí. Que pergunta. Gente, eu... Minha família é de Ituiutaba, Minas Gerais. Pertinho de Uberlândia. Uberaba. E... Eu ia perguntar se algum fã da Sofia é de Ituiutaba. Porque eu vou estar por lá. Ou Cáceres, né? Você vai pra Cáceres também? Então... Não Cáceres, mas Cuiabá. Cuiabá eu acho que é mais colocado. Ah não, Cuiabá eu acho que vai ter, gente. Sim. Mas Cáceres é onde você vai, né? Não, não vou pra Cáceres. Se eu for, eu vou pra Cuiabá mesmo. Entendi. Então, gente. Maria vai dar um tour pelo Brasil, tá? Ela vai pra vários lugares. Eu não. Eu vou só Brasília mesmo, dessa vez. Então já comenta aí embaixo. Eu queria ir pra mais lugares, gente. Family Fun Five no Brasil. Se você assistiu até aqui, comenta. Family Fun Five no Brasil. E eu também queria ir pra mais lugares. Mais uns girls. A gente pode ir no ano. Então. Pode ir no... Gente, eu e Maria no Brasil. Tem. Se a gente vai pra Fortaleza. Vê a Bela. Tem a Bela. Valentina Pontes. Bela Bagunça. Nós vamos pra Fortaleza. Nós vamos para... São Paulo. São Paulo. São Paulo temos... Carol Santina. A gente vai pra Itaba. A gente vai ver sua família. Minha família em Uberaba. Podemos também ir pro Rio. Rio vai ter... Rio de Janeiro. Miss Girl no Rio tem a Lari Freitas. Tem a Juliana Baltar. Tem a Carol. Do diário da Carol. Não vai passar por cima das roupas. Ela ia... Gente, ela ia ajudar. Gente, a Mel, ela ia precisar em tudo. E ela já tá... Olha aí. Olha aí. Ponto. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, gente. Tem muita gente. Se eu esquecer de alguém, me desculpem, tá? Mas eu lembro. A Manuzinha. Star. Temos a Rafa e o Luiz. A Ju Baltar. Ai, gente. Tem muita gente. Em São Paulo também tem muita gente. E é isso aí, gente. Então, quem sabe... Gente, vocês têm que convencer os meus pais e os pais da Maria da gente ir juntas. Oh, yes. Entendeu? Um tour pelo Brasil. Preciso. A gente podia ir pra Gramado ali, sabe? Tipo, a parte de baixo. Eu já fui pra Gramado. Gramado é lindo. Eu nunca fui. Nunca fui. A gente podia ir pra parte de baixo também. Ai, gente. Tem vários lugares que dá pra ir. Vamos ir na época que tiver levando. Eu acho um pouco difícil isso. Eu acho um pouco difícil. Mas é isso, gente. Tipo, assim... Ah, e a Maria também é Miss Girl. Gente, ela não tem data de voltar. Mas... Mais de um mês ela vai ficar. Provavelmente, né? Sim. Mas até agosto ela tá de volta. Até meio de agosto, sei lá. Sim. Pra ajudar as almas e tudo. Mas é isso, gente. Espero aí que vocês estejam felizes. Que a gente vai pro Brasil. Mas ao mesmo tempo tristes. Porque a gente vai se separar. E por favor, convençam aí a Maria de ir pro Brasil. Quer dizer, ir pra Brasília. Me ver. Gente, não é tão fácil assim. Imagina os vídeos como é que iam ficar. São umas 6 horas de viagem de carro. E esse é top os vídeos nossos no Brasil. Juntas Miss Girl. O problema, gente, é que lá, quando... A época que a Sofia estiver indo, é quando vai ter os aniversários. As festas. As festas. Que é entre o dia 20 e o dia 21. Dia 21 ou 24, já tem o aniversário da Fernanda. 21. 21 é o aniversário dos dois pequenos. Dia 21. Aí eu não sei se é dia 24 que é o aniversário da Fernanda. Não sei. É, gente. E como eu vou ficar, tipo, pouco tempo, talvez realmente não dê pra Maria ir mais. Quem sabe uma próxima vez. Para, para, para. Ela vai atacar. Ai, louca! Gente, ela não gosta que faz assim pra ela. Eu não sei porquê. Mas ela é um amor, gente. Quando ela quer, né? Quando ela quer, quando não irrita ela, né? Bem básico. Mas é isso, gente. Acompanhem a minha viagem. E a da Maria, vocês não vão acompanhar, né? Porque ela não vai gravar. Mas, se vocês serem ela, não tem problema, né, Miss Girl? Pode falar. Gente, não tem problema nenhum. Não precisa ter vergonha. Eu também, gente. Se vocês me virem em Brasília, não tem que sentir vergonha. Tem que falar mesmo, porque é uma oportunidade. Fica, tipo, assim... Fala. É a Maria do Family Fan 6. É a Maria, amig best da Sofia. É, gente. Pode vir, gente. Pode falar. Sem vergonha. Zero vergonha. Pode vir. Isso. Também acho. Tem que fazer ela passar um pouco de vergonha. Não é vocês que vão estar com vergonha. Ela tem que passar vergonha. Mas é isso, gente. Espera aí que vocês tenham ficado feliz com a notícia. Eu também, gente. Se alguém for de Uberlândia, tá? Tá vendo? Vou estar por lá, né? Ah, você vai chegar em Uberlândia. Eu só não sei quando isso vai. Não, eu vou chegar em Uberlândia, só que eu vou... Aí eu vou pra Tétaba e depois de um tempo eu vou pra Uberlândia de novo. Ah, entendi. Entendeu? Legal, gente. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.